Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo e já sabe deixa o like aí, se inscreve, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo e galera eu trouxe esse jogo aqui né, o The Long Drive Mobile para vocês no último vídeo e mano vocês apoiaram bastante então eu vim aqui trazer a continuação mano e bom, vocês viram no último vídeo aí, quem não viu aí, corre lá, assiste aí no cardzinho e a gente achou aqui esse ônibus né mano, eu não sei se esse ônibus anda, a gente vai dar uma olhada nele aqui mas primeiro eu estou esperando mano, eu tenho certeza absoluta que vai vir algum coelho aí atrás da gente então eu estou de olho aqui, olha lá vem, estou falando mano, o lixo aqui não tem nada, lá vem ele aqui ó, então vamos cuidar logo dele para a gente fazer as coisas mais mais safe né, nossas balas estão mais ou menos hein, então vamos dar uma olhada nele aqui mano, será que dá para abastecer, sei lá para abrir ele aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, se dá para abastecer ele, porque se der mano, se der para usar ele, ah dá para abastecer sim hein ih mano, acho que eu vou largar a mão desse carro então hein véi, se ele ligar claro né, vamos dar uma olhada, será que dá para entrar? acho que dá para entrar né, ah dá para entrar, olha se não tem nada aqui de útil né, dentro dos bancos aqui, alguém esqueceu alguma coisa aí caraca véi, mano, deixa eu ver se ele liga, eu vi que dá para dirigir, vamos ver se ele liga caraca moleque, ele liga, anda, ele anda velho, ih rapaz, então bora fazer o seguinte hein, vamos colocar nossas coisas aqui dentro do ônibus porque a gente vai pegar ele mano, não tem jeito, vale mais a pena do que andar nesse carro mano, porque um ônibus grande a gente pode estar usando aí, sei lá, para dormir e fazer de casa né, nessa viagem, mano não passa ninguém aqui né, então quando quando a gente voltar lá da casa da nossa mãe, a gente pega ele de volta, então está suave né, vamos dropar aqui nossa arma, vamos pegar as coisas que tem aqui, vou botar tudo no carro bom, é, já coloquei as coisas ali cara, eu queria fazer o seguinte mano opa, será que dá para entrar, ah foda-se, vou entrar por aqui, queria esconder o, esconder né, botar meu carro ali atrás, cadê, não tem onde esconder tanto né, mas, vou botar ele bem aqui ó pelo menos aqui ele, está mais ou menos escondido né, então, bora lá mano, vamos pegar o nosso busão agora, nosso novo veículo, cara, bora vazar cara, bora, sei lá, para algum canto ó, temos algumas coisas, é, vamos ver como é que está de gasolina, é, mano, tem um pouco de gasolina ainda, mas, a gente espera acabar e depois abastece né, beleza, bora lá, olha quem já estava vindo aí ué o caminhão deu uma, o caminhão ó, deu uma bugada aqui, está de boa essas câmeras mano, me quebra, beleza, bora lá, bora tentar, sei lá mano, achar alguma coisa vamos ver até onde a gente consegue ir com essa gasolina do tanque né, é, quando acabar a gente abastece aí mais, a gente está com 12 galões de gasolina né, então estamos de boas em relação a isso então vamos ver o que a gente encontra aqui no caminho né mano, espero encontrar algum local aí com mais mantimentos aqui a gente está com 12 galão mas, eu acho que não, é, não vai ajudar assim tanto né, porque a gente vai rodar bastante né, então bora lá opa, o que é isso aqui, caralho mano um helicóptero caraca velho, peraí ainda a gente já saiu diretão aqui mas deixa eu pegar minha espingarda aqui, cadê ah não não né, não, 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 não não é possível cara eu perdi a espingarda galera agora fudeu de vez cara, agora ferrou ó, e está vindo um bichão ali ó, então vamos olhar rapidão o que que tem aqui ó o que é isso caramba cara, aí eu me ferrei muito velho bom, eu acho que aqui não tem nada, então bora vazar que o bicho já está vindo ali puto quase me matou velho mano, agora eu fico de cara que eu não consigo atropelar esses bichos velho caraca mano ficar sem a nossa espingarda vai quebrar a gente viu meu Deus cara que vacilo velho, que vacilo mano vamos lá né, vamos seguir em frente aqui rapaziada, estamos chegando num local ali ó a gente está na reserva então a gente vai fazer uma parada aqui rapidona pra abastecer cara mano, jogo rápido pra poder seguir em frente viu, porque porque os bichos vão vir rápido cadê esse aqui bora lá, bora lá, bora, rapidão mano, mais uma lapada eu acho que eu vou de base hein aí, conseguimos é, eu não vou precisar mais desse galão então deixa aí mesmo bora vazar mano que eu, cara eu estou com medo aqui desses bichos chegarem e fuder a gente né gasolina não deu mano, quase pra nada ali no no tanque né porque o nosso tanque é muito grande velho é 250 é litros né, que pega então não deu pra tanto não mas a gente tem uma gasolinazinha ainda aí acho que dá pra gente ou não né caraca mano vamos andar mano vamos andar no na reserva mesmo vamos ver até onde vai caraca fudeu viu acabou a gasolina rapaziada mas chegamos num local aqui hein acabou a gasolina cadê aqui ó chegamos num local aqui caraca nem fudendo nem ferrando olha isso velho cheguei num local muito top velho não 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 acredito não boto fé não olha isso caraca caraca mano achamos muita coisa velho achamos uma arma opa cheia de bala ah mano nem ferrando cara eu tô muito feliz cara vocês não tem noção temos óleo temos água não temos tanta gasolina né mas isso aí ah não temos gasolina aqui também caraca salvou a nossa vida mano salvou a nossa vida essa gasolina aqui deixa eu só dar uma olhada pra ver se não tem nenhum coelho aqui perto tem um ali tiver algum atrás da gente ó tá vindo um ali ó tá vindo um ali a gente vai acabar com ele aí pra ele não dar problema né caraca mas achei um lugar muito bom cara com vários mantimentos vai ajudar bastante a gente aí beleza e galera mano eu vou aproveitar e vou finalizar o vídeo por aqui cara isso aqui vai salvar a vida da gente mano e se vocês não esquece mano se vocês querem mais vídeo é só deixar o like cara deixa o like aí curtir o vídeo comentou mano tô vendo o que vocês estão querendo então eu vou tá trazendo beleza então é isso mano tamo junto obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo